Quem está acostumado com o centro de Fortaleza já sabe como é. Vendedores por todas as calçadas oferecendo diversos tipos de produtos. No final do ano, essa quantidade de ambulantes é ainda maior, o que fez com que a prefeitura tentasse pôr ordem no lugar com a operação Espaço Garantido. Nós reforçamos a fiscalização em todos os pontos críticos de tráfego de pessoas. Nós temos equipes na Solão Pinheiro, no Parque das Crianças, nós temos equipes permanentes na Praça José de Alencar, nas ruas Guilherme Rocha, Liberato Barroso e General Sampaio. Uma equipe de 150 pessoas está trabalhando para retirar os vendedores de rua que não estão regulamentados. Treze áreas já foram desocupadas, mas em alguns lugares os vendedores acabam voltando, mesmo tendo suas mercadorias apreendidas e doadas para instituições de caridade. A Praça José de Alencar é um dos pontos mais críticos. Ele deveria dar uma oportunidade a gente, para a gente poder trabalhar, não tirar a gente, porque nós todos precisamos de trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, para sustentar a nossa família, porque nós só vivemos desse lugar aqui. Seu Estevão é ambulante no centro da cidade há 48 anos e concorda que o reordenamento precisa ser feito, mas sem tirar o emprego das pessoas que não são cadastradas como ele. Eu não vou ser contra eles, porque isso aqui é um órgão público, né? A invasão foi agora ultimamente, porque só existia em cada quarteirão desse, sete cadastradas em cada quarteirão. A operação irá durar até o dia 29 de dezembro. Segundo a secretária da Regional do Centro, Luísa Perdigão, medidas estão sendo tomadas para relocar os vendedores. A gente tem o exemplo clássico da Praça da Lagoinha, onde a gente retirou cerca de 1.300 pessoas que hoje estão na Praça da Estação, aguardando apenas uma determinação judicial. Não há nenhum camelô que seja retirado de algum lugar do centro, que não tenha o seu lugar garantido em outro ponto do centro, controlado pelo município.